Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse curso Masterclass, essa aula que faz parte desse curso que chega até você, numa parceria entre o canal de Enquil Kigami Nave do Conhecimento e a Via Pharma, uma distribuidora de matéria-prima para as farmácias magistrais. Bom, esse curso é gratuito e ele está sendo sempre atualizado. O nosso tema desse curso de hoje, ou dessa aula de hoje, é fadiga. A fadiga é um comprometedor do rendimento do atleta e ela tem vários mecanismos sugeridos, mas esses mecanismos deram base para uma intervenção, eu não vou dizer terapêutica, uma intervenção preventiva. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre fadiga, vamos tentar entender essa fadiga e vamos tentar aprender a lidar com essa fadiga, utilizando suplementos que você encontra em body shops, mas também produtos que você só vai encontrar em uma farmácia magistral, por exemplo, a betalanina, você só vai encontrar em uma farmácia magistral, assim como o bicarbonato, o bicarbonato de sódio ou de potássio. Eles têm produtos que só a farmácia pode oferecer, isso é uma grande vantagem para quem quer atuar nesse mercado. Então vamos conversar inicialmente sobre a fadiga. Nós dividimos em dois tipos, a fadiga central e a fadiga periférica. A fadiga central é uma fadiga conduzida pelo seu cérebro, ou seja, o seu estéril voce central sinaliza via neurotransmissão por uma diminuição da contração voluntária de seus músculos. Os estudos sugerem uma relação com neurotransmissores, particularmente a serotonina. Nós veremos isso posteriormente. E a fadiga periférica pode ter vários mecanismos. Ela pode ser, por exemplo, desde uma diminuição da energia, ou seja, do estoque de energia, como por exemplo, o mioglicogênio. Pode ser uma diminuição da transmissão da energia, por exemplo, a creatina fosfato ou fosfocreatina. Mas a principal causa, geralmente é porque o indivíduo processa uma atividade física muito intensa, gasta o ATP, e ao gastar esse ATP ou quebrar esse ATP, ele faz uma hidrólise. Essa hidrólise gera o quê? Gera prótons e hidrogênio. Acidifica o meio, acidifica as miofibidas, impedindo ou dificultando a ligação miozina-actina. Quando você vai refazer esse ATP, você usa glicólise anaeróbica. Lógico, se você tiver uma atividade física intensa, nós chamamos isso de limiar anaeróbica. Quando você atinge o limiar anaeróbica, você começa a usar a glicose sem oxigênio, no anaeróbico, evidentemente, você faz o lactato, o ácido láctico, na verdade, que você faz, que no pH do seu corpo ioniza, liberando mais prótodidrogênio. O pH do seu músculo fica mais ácido, ou seja, diminuiu o seu pH, e aí essa contração atina-miozina é prejudicada. Outro ponto importante é a quebra do trifosfato de adenosina. Quando você quebra o trifosfato de adenosina, você gera o fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico vai ligar no cálcio, e o cálcio é um importante elemento catalítico para a contração muscular. Então, eu encaro a fadiga central como se fosse um aviso. O seu cérebro avisando para o músculo, você vai dar uma paradinha aí, que a coisa está feia. É uma sinalização metabólica. Então, a fadiga pode ser de origem muscular, ou ela pode ser de origem central. O fato é que você compromete a contração muscular e diminui sua força. Não que você cancele totalmente a sua força, que você fique impedido de fazer a contração muscular, mas, geralmente, o seu rendimento cai bastante. E essa fadiga percebida, ela pode ser diretamente no músculo. Vou imaginar que você está levantando um peso. Você vai repetindo, repetindo, até que você não repete mais. E por que você para de repetir esse movimento de levantamento de peso? Porque você teve a fadiga muscular. Você fica incapaz. Por mais que seu cérebro mande você contrair o músculo, você não consegue. E você tem o que nós chamamos de fadiga direcionado pelo seu cérebro. Uma alteração na excitabilidade do córtex motor vai fazer com que você tenha uma diminuição da sua contração muscular. Você tem a diminuição da excitação do seu sarcolema. E você tem aquela alteração que não vai acontecer, na verdade, que é a cetioculina fazendo a despolarização, que vai culminar a liberação de cálcio no seu paciente. Existem várias causas sugeridas da fadiga. A fadiga central é sugerida porque você tem uma diminuição da glicemia. Em paralelo à diminuição da glicemia, você aumenta seus aços graxos. E esse aços graxos processa uma alteração da concentração de aminoácidos livres no seu sangue, particularmente aumentando o triptofano. Mais triptofano entrará no seu cérebro. Aí você fará mais serotonina. Ao fazer mais serotonina, os estudos mostram que isso é associado à fadiga. Não sabemos diretamente se é serotonina ou derivados da serotonina, como, por exemplo, os tricates, né? Quinorenina, quinorênico. O fato é que esse mecanismo foi confirmado quando descobriu-se que indivíduos que utilizavam antidepressivos e inibidores de seletivo e recaptação serotonina, eles tinham mais fadiga central. Então, isso concluiu, evidentemente, que é a indivídua serotonina. E a fadiga periférica, geralmente, é pelo lactato, o ácido láctico, na verdade. Na verdade, o próprio hidrogênio não é o lactato, é a acidose. Você tem também, recentemente, mostrando os efeitos do fosfato inorgânico, que é o cálcio, né? E você tem também o estresse oxidativo, os radicais livres. Imagina que toda vez que você quebra um ATP gerando um ADP, ou seja, quebram trifosfato de adenosina, geram difosfato de adenosina. Esse difosfato de adenosina não é regenerado para trifosfato de adenosina e ele é quebrado para monofosfato de adenosina. Esse monofosfato de adenosina só tem um caminho, né? Ele vai gerar ácido úrico. Por isso que o ácido úrico pode ser um bom parâmetro para você avaliar esse tipo de fadiga. O ácido úrico aumentado, para você fazer o ácido úrico, você precisa fazer o uso de uma enzima chamada xantina oxirredutase, né? Essa xantina oxirredutase gera radicais livres, radical livre superóxido ali no entremeado da sua miofibrila. E é lógico que esse radical livre vai diminuir sua ligação artina-miosina. Inicialmente, até, a teoria diz que esse radical livre pode aumentar transitoriamente a sua força, mas depois, se você aumentar demais a produção de radicais livres, a sua força cai. Passamos de missão da fosso-creatina, que é o famoso fio condutor de energia, né? De onde ela é gerada para onde ela é gasto, e assim como pode ser uma diminuição do substrato. Numa atividade mais intensa, aí se explica, porque o glicogênio diminui, né? É lógico que você vai diminuir sua produção de ATP quando você tem uma depressão do seu glicogênio. Quando você, por exemplo, para de usar o glicogênio, porque você não tem mais e começa a captar a glicose a partir do meio externo, ou seja, do meio extracelular, o rendimento líquido de ATP cai 30%. É lógico que a força vai cair de forma proporcional também, né? Então, se você tem a fadiga central, os estudos ligam a fadiga central, o aumento do triptofano no plasma e o aumento da quinurenina no sistema nervoso central. A quinurenina é um derivado do triptofano, o triptofano só faz ação de duas enzimas, né? A endoleamina de oxigenase e a triptofano de oxigenase, e gera quinurenina. Existem sugestões de que esse quinurenina ou serotonina aumentada no cérebro seja associado à fadiga. Esse aumento de quinurenina e fadiga foi demonstrado em ratinhos, né? Por isso nós não sabemos ainda se o humano e o sistema é o mesmo. O fato é que você aumenta o triptofano no seu estervo central, isso é muito associado a um desequilíbrio de aminoácidos no seu sangue, né? Na sua circulação. Ao aporte de triptofano no seu estervo central, vai gerar mais serotonina ou quinurenina, que serão associadas à fadiga. Na fadiga periférica, fala-se muito do glicogênio, da fosfocreatina e da acidose, né? Acidose em si não seria o único fator, né? O fosfato inorgânico é um fator, o estresse oxidativo também é outro fator. As fadigas associadas às infecções são principalmente associadas ao processo inflamatório. Aí é um ponto até que a gente podia testar, né? Nós sabemos que a inflamação chegando até o cenovo central, o aumento de citocinas, interferon, vai aumentar a atividade da endoleamina de oxigenase. Com isso você vai fazer o quê? Você vai destruir mais o triptofano, gerando mais quinurenina, automaticamente sua serotonina cai, sua melatonina cai, mas você gera mais quinurenina, que seria associada à fadiga em pacientes que têm uma infecção, ou, por exemplo, pós-covid, seria interessante você abordar por esse caminho, né? Então, a fadiga, ela deve ser interpretada de várias formas, né? Então, a performance, você tem que analisar a fadiga percebida, né? E a faticabilidade, né? O fato é que você tem vários fatores que alteram esse status de fadiga. Você tem, por exemplo, a glicemia, quanto glicogênio você tem no seu músculo, a hidratação, o indivíduo que é desidratado, ele fadiga mais rápido, se ele acumula muito, se a temperatura corporal ele aumenta muito, ele fadiga mais rápido, os neurotransmissores, particularmente o aumento da dopamina é interessante para compensar a fadiga, mas aí você teria que fazer uma, inibição do triptofano, metabólicos também podem gerar fadiga, né? Como, por exemplo, o lactato. Lactato não, né, pessoal? O próton hidrogênio, o fosfato inorgânico, o estéril oxidativo, a oxinação do tecido vai ser muito importante. E tem fatores psicológicos também, a própria dor pode gerar um alto controle, a cinética do cálcio, a capacidade de produção de ATP, a capacidade de endógeno, né? Então, você tem que notar que a expressão das enzimas é muito importante, né? Quantas enzimas você tem para fazer quantos de ATP? É a pergunta que a gente faz inicialmente, né? E você tem também outros fatores, como os neurônios motores, a propagação neuromusculares, tem vários fatores associados à fadiga. O fato é que a gente sempre separa a fadiga central e a fadiga periférica e tentamos atuar nos dois de acordo com o diagnóstico do profissional, né? Quando você pensa na fadiga periférica, a gente pensa na função contrátil, né? Na cinética do cálcio, na acidose, né? Na ligação actina-miosina para a preservação, né? E é lógico que a gente pensa muito na bioenergética, porque é lógico, se você tem maior capacidade de refazer o seu trifosfato de endosina, você terá menos fadiga por fosfato inorgânico, né? Então, seria uma forma de fazer a compensação também. Você tem o seu músculo controlado pelo seu cérebro, evidentemente. É uma contração voluntária, né? Então, você tem o seu estênico central no córtex motor direcionando essa contração muscular e aí você tem a excitação, né? E aí você lembra das primeiras aulas, né? O tubo T, a despolarização e tudo mais. O fato é que você tem essa propagação onde você tem a necessidade desse cálcio para que você tenha a contração e tanto a liberação de cálcio para a contração quanto a captação de cálcio para o relaxamento, né? Imagina você que se você gera fosfato inorgânico, esse cálcio, ele sofrerá uma consequência na disponibilidade, né? Então, você pode ter, por exemplo, um excesso, um cálcio que estava sendo liberado em quantidade suficiente, aí o excesso de fosfato vai diminuir esse cálcio. Automaticamente, a sua contração muscular não acontecerá de forma perfeita. Agora, os fatores podem influenciar aqui esse caminho, né? A capacidade de fazer seu ATP para a contração muscular é fundamental. De repente, sua capacidade de profissão de ATP é insuficiente. Isso acontece quando você começa a treinar, né? Quando você começa uma atividade física, um exercício físico, é lógico que você não tem a quantidade de ATP que você deveria, sua capacidade de refazer o ATP é insuficiente, né? É lógico que a sua força será diminuída. Você vai cansar mais cedo, né? Você vai fadigar mais cedo. E você precisa de energia, você precisa de cálcio para essa ligação aqui da miosina ou miosina-actina, depende como você vê, né? O fato é que nós precisamos dessa sincronização, essa sincronização fundamental. Então, por exemplo, o indivíduo não treinado, ele vai fadigar mais cedo, né? Lógico. Ele vai quebrar mais ATP, vai gerar mais forçamento orgânico, ele vai tentar refazer o ATP, mas ele não conseguirá. Eu acredito até que nesse indivíduo não treinado, o fosfato no orgânico seja mais responsável pela fadiga do que a acidose, uma vez que ele não está preparado para refazer o ATP como deveria, né? E aqui você tem o cálcio fundamental. Essa revisão é interessante porque quando você tem falta de cálcio, é que pode ser, por exemplo, devido à falta de vitamina D, você pode ter fadiga também, né? Outro ponto importante, voltando aqui, né? É o selênio. O selênio é associado à liberação de cálcio no seu retículo sacoplasmático. Se você tem menos selênio, você liberará menos cálcio automaticamente, você terá mais fadiga, né? Então, existem vários fatores, pelo que você vê. Micronutrientes também podem ser um fator importante. A presença de cálcio é fundamental, e o fosfato vai diminuir essa disponibilidade de cálcio. Olha que legal, né? Então, quando você tem o seu músculo relaxado, ou o seu músculo contraído, o cálcio é importante. Então, quanto mais cálcio você tiver, lógico, você não pode ter um excesso, né? Quanto mais cálcio você tiver, mais força de contração e mais velocidade de contração você terá. E o comprometimento primário é do fosfato inorgânico. Então, você tem que refazer esse esquema aqui no seu músculo, né? Você tem que fazer a ligação actinamiosina e você tem que fazer sua quebra do ATP. Então, imaginando que você tem o seu trifosfato de adenosina, você começa a fazer a hidrólise e nessa hidrólise, obviamente, você libera um próton hidrogênio, né? Contribuindo com a acidose. Aí você gera o ADP, né? Aí o ADP, ele pode ser quebrado para gerar o AMP. Mas é lógico, a tendência normal é que você, ao treinar, você refaça o ATP a partir desse ADP. E aí o seu sistema de ligação com cálcio depende também do ATP, ou seja, é uma sincronia interessante, né? Quando você quebra muito ATP, você acidifica o meio, né? Quando você gera muito ATP na glicose anaeróbica, você também acidifica o meio. Olha que interessante, o efeito do próton hidrogênio na velocidade e na força, né? Quando você tem o pH intramiocitário mais baixo, você gera menos velocidade e menos força, ou seja, a sua condição muscular ela é comprometida. E olha que dado interessante, o fosfato inorgânico é a mesma coisa, né? Na mesma faixa de pH, você aumentando o seu fosfato inorgânico, você vai ter o quê? Você vai ter essa diminuição da velocidade e a diminuição concomitantemente da força também. E aí quando você soma os dois, o que acontece? Quando você soma os dois, fica bem pior, né? E o que acontece realmente quando você faz uma atividade física de alta intensidade? Você geralmente soma os dois. Você soma a acidose, que você gera na quebra do ATP ou na glicose anaeróbica, e você soma o fosfato inorgânico, que você faz quando você quebra o seu ATP e não refaz ele. Aí você tem aumento de fosfato inorgânico e, lógico, se você quebrar o AMP, que é o monofosfato de endenosina, você vai ter mais um agravante, que é o radical livre. E aí você terá mais motivo para a fatiga ainda. Então aí você pode interferir, por exemplo, com o tamponamento do próton hidrogênio, no caso de um radical livre, até com um antioxidante para aumentar a força. O fosfato inorgânico, você só conseguirá diminuir se você acelerar ou melhorar a eficácia da resistência de ATP. Então é o treino que vai trabalhar com essa fadiga aqui, né? Então é aquele indivíduo, na minha opinião, pelo menos, né? Quando ele começa uma atividade física, vamos imaginar que ele começa uma atividade física e cansa rápido, né? Fadiga rápida, na verdade. Esse é a fadiga pelo fosfato inorgânico, porque ele não teve nem tempo de acidificar muito o músculo dele, né? Agora, lógico que se ele continua fazendo, ele faz a glicose na aeróbia, ele começa a fazer ATP, depende muito do treino que ele faz. Então, quando você combina os dois, você gera fadiga. Outro sistema de fadiga é o estresse oxidativo, né? Tanto na mitocôndia, quanto na quebra do ATP, eles não falam muito da quebra do ATP. Na minha opinião, nessa entremeada de miofribilio, o mais importante é a quebra do ATP. Então, imagina você que aqui dentro, você quebra o ATP e gera o ADP, né? Então, você pega o trifosfato adenosina e gera o difosfato adenosina. A partir do difosfato adenosina, você gera o monofosfato adenosina. Isso vai depender da sua capacidade de refazer o ATP. Se você tem capacidade de refazer o ATP, você não vai gerar o AMP. Quando você gera o AMP, você só tem uma saída, né? gera o ácido úrico. Via ezima xantina oxedutase. E aí, você terá o quê? Radical livre. Aqui no meio da miofibiria. É lógico que você tem outros caminhos. Você tem a NDPH oxidase, que também vai gerar radical livre. Você tem a mitocôndria, né? O que a gente chama de cadeia de transporte de elétrons, gerando radical livre também, né? Então, você tem, no mínimo, três mecanismos de geração radical livre para você gerar fadiga. Lógico que o seu sistema antioxidante tem que estar bem afinadinho, né? Na minha opinião, a primeira defesa é a sódio. A sódio mitocondrial e a sódio cetoplasmática. Então, manganês, cobre, zinco, né? Você pode misturar antioxidantes também. Você pode usar, por exemplo, anestilsteína. Você pode usar uma quercetina. Você pode usar uma curcumina, né? Tem várias opções para você fazer. A curcumina e a quercetina tem a vantagem adicional de ter efeito anti-inflamatório. Olha que legal, né? Então, a gente pode trabalhar nessa sinalização, melhorar esse sistema do paciente, né? E é lógico, se eu inibir a xantinoxidutase, né? E aí, você tem o alopurinol. Tem uma fitoterápica, a terminária belerica, que também faz esse efeito, né? Você inibir a xantinoxidutase, você não fará ácido úrico, mas também você não fará radical livre. Não fará o seu famoso radical livre superóxido, né? Que você produz quando você produz seu ácido úrico. Como é que você fica sabendo disso? Depois da atividade física, você manda o seu paciente dosar o ácido úrico, né? Se for possível. Se ele dosar o ácido úrico e tiver aumentado, grande parte da fadiga dele é devido ao estresse oxidativo, que quebra essa ligação à xantinoxidina aqui, né? Então, é uma forma de fazer a compensação também. Olha aqui, você tem a enzima NDPG oxidase, que pode estar funcionando em excesso, vai produzir radical livre superóxido, né? E aqui você tem a enzima superóxido mutase citoplasmática, que é a cobre zinco dependente. Depois você gera o peróxido hidrogênio. E aqui você precisa do selênio, né? O selênio vai fazer parte de uma enzima chamada glutationa peroxidase, que vai destruir esse radical livre aqui. Quando você gera estresse oxidativo nesse intermeado da miofibila, e na minha opinião, a quebra do AVP é o principal fator, você inibe essa ligação à miozina-actina. Com isso, você reduz a força e reduz a contração muscular, né? A fadiga periférica por estresse oxidativo. Olha que legal, né? E a acidose, né? Então, pensa assim, pô, peraí, quando eu pego o meu glicogênio, tiro ali a glicose e um fosfato, ela sofre a ação da fosfometase, vira glicose 6-fosfato. Aí eu pego aquela glicose 6-fosfato e faço um açulático, esse açulático no pH do seu corpo e oniza. Lógico, vai gerar o próton hidrogênio. O que ele fez? Ele acidificou o meio, né? Mas quando você quebra o ATP, é uma hidrólise. Então, você quebra o trifosfato de adenosina, gera o trifosfato de adenosina e gera o próton hidrogênio. A acidose piora, né? E é lógico que aqui, sobrou quem? Fosfato inorgânico. Aqui eles não falam, mas tem um fosfato inorgânico sobrando aqui, né? Ele está livre. Ele vai querer o cálcio, acidose, fosfato inorgânico ligando no cálcio, pô, fadiga. Fadiga muscular, né? Aqui eu posso trabalhar tamponando. A betalanina faz isso, né? Assim como o bicarbonato de sódio. Betalanina até que dá para se usar como suplemento alimentar registrado, só que a dose é muito pequena, né? Então, é melhor manipular na farmácia. E assim como o bicarbonato também, você manipula e aí fica um aviso para as farmácias, né? Manipulem cápsulas gastro-resistentes. Aí você consegue um produto que não fará aquela reação do ché no seu estômago e você terá maior absorção do famoso bicarbonato, né? E aí você tem um efeito antiácido melhor. E olha aqui que interessante, o radical livre. Ah, o radical livre é associado à fadiga. Os estudos mostram que sim, né? Olha que interessante a produção de carífero do seu músculo. Quando seu músculo produz muito radical livre, a força cai, né? Então, o antioxidante, ele pode funcionar para a fadiga muscular? A ideia é que funcione sim, né? Então, nós podemos usar o antioxidante também nesse paciente. Olha aqui, aumento do radical livre associado à fadiga. Então, o estresse oxidativo é associado à fadiga. Então, nós devemos sempre pensar também nessa outra fonte de radical livre. Então, nessa outra fonte de fadiga, que é o radical livre. Então, caberia um antioxidante no seu paciente, né? Olha aqui o efeito da inestilcisteína, né? A inestilcisteína, olha aqui que legal, ele diminuindo, né? Fazendo o controle. O declínio da força não cai tanto quanto no controle, né? Pelo estresse oxidativo. Ou seja, em coelhinho, é. Mas você pode ver que realmente existe a fadiga por radicais livres, né? E é lógico que você tem que focar também a fadiga no seu sistema nervo central. Você tem a neuroenergética, que é fundamental. Então, é lógico que você tem que pensar também na produção de energia do seu sistema nervo central, no seu córtex motor, né? E é lógico que você tem que sempre pensar nessa interação metabólica. Não deve deixar aumentar o seu famoso, sua famosa serotonina ou acnurenina. Então, eu faria, por exemplo, uma vitamina B3, uma nicotinamina ribosídeo, e também diminuiria a entrada da serotonina no cérebro. Quem faz isso? Quem compete com o transporte, né? Valina, leucis, leucina, fenilinina e tirosina. Então, uma boa associação que não tem no mercado ainda, né? De suplementos. É o BCAA com tirosina e fenilinina. Vai diminuir a entrada do triptofano no cérebro central, automáticamente diminui a sua serotonina. E se você inibir a endolimina de oxigenado, você pode usar a vitamina B3, que eu gosto da nicotinamina ribosídeo, porque a nicotinamina ribosídeo também é um substrato para você fazer ATP. Lembra que o ciclo de Krebs faz NADH? A beta-oxitação faz NADH? E aí, muitas vezes, a ribose é um limitante. Quando você dá a nicotinamina ribosídeo, os estudos mostram, né? Que a produção de ATP fica otimizada. Também é outro produto para você utilizar no seu dia a dia. Estimular o seu estênio nervoso central também pode ser uma boa opção. Por exemplo, dar um estimulante como a cafeína pode ajudar você a diminuir essa sensação de fadiga. E aí você pensa assim como, né? Você pode compensar a baixa da dopamina estimulando o indivíduo com a cafeína, mas também modular a entrada de triptofano no estênio nervoso central usando valina leucina. Na minha opinião, você pode, farmácia magistral, otimizar esse resultado colocando uma tirosina e uma fenilandina, né? Porque todos esses aminoácidos ou aminoácidos neutros, eles competem com o triptofano para entrar no cérebro. Ao fazer isso, você traz um benefício. Mas olha que legal. Quando você tem uma queda da sua glicemia, você tende a... E o seu glicogênio é depletado no seu músculo, você tende a usar os ácidos graxos, né? A fadiga central geralmente ocorre em uma atividade de duração longa, né? Aí o que você faz? Você repõe carboidrato para esse paciente, né? Então, se você repõe carboidrato, basicamente ele não vai usar tanto assim o seu ácido graxo. Então, menos triptofano vai ser deslocado da albumina. Então, BCAA com fenilandina e tirosina, mais o seu famoso carboidrato para o seu amaltodextrina, né? Aí você vem aqui, pô, eu vou dar uma melhorada nessa fórmula. Eu vou administrar aqui para o meu paciente um licotinamida e ribosídeo junto na formulação. Você pode colocar? Claro que pode, né? E aí você inibe esse caminho da quinurenina, vai ter diminuição da entrada de triptofano no seu sistema central. Automaticamente você vai retardar a fadiga. Ou seja, a fadiga é muito associada a esse conceito, né? Do triptofano no cérebro. Ou seja, o triptofano, então, no sistema central, geralmente ele está aqui no seu sangue ligado à albumina, né? O ácido graxo vem e tira ele da ligação. E esse ácido graxo você está mobilizando exatamente porque você depletou a sua glicose no seu músculo, gastou a sua glicose na sua circulação sanguínea e se fala, ah, o seu corpo começa a usar o seu ácido graxo. Aí o triptofano livre, uf, atravessa a barreira hemotencefálica e vai para o seu sistema central, né? A gente não quer muito isso, né? Aí vai fazer serotonina, mas pode fazer a quinurenina também. Aí a gente tem que pensar sempre assim, poxa, mas... Então, se eu inibir essa entrada, eu vou melhorar a fadiga central. Realmente os estudos mostram esse efeito, né? Então, o que eu faço? Eu faço essa competição. E eu também posso inibir a conversão do triptofano para a quinurenina administrando a nossa famosa nicotinamida ribosídeo, né? E aí você diminui essa conversão. E aí seria interessante para você ter esse benefício. Na minha opinião, aqui, uns 200 miligamas de nicotinamida ribosídeo junto com o triptofano, junto com... Aí, junto com o triptofano, não, né? Perdão, junto com o BCAA, mais uma tirosina, mais uma fenilinina, que seria a cereja do bolo, porque a dopamina, segundo os estudos, cai também, né? E aí você fornece tirosina e fenilinina que vão entrar no cérebro, diminui a entrada do seu famoso triptofano, mas gerando também esse caminho de formar mais dopamina. E aí você tem a formação dos neurotransmissores de dopamina e diminuição da quinolina, quinolínico e norênico, né? E aí você faz isso administrando a vitamina B3 na forma de nicotinamida ribosídeo, que também, se você tem uma dose maior, pode ajudar você a melhorar a sua recente de ATP periférico, né? Que pode aumentar seu rendimento. É outro ponto importante também saber usar o produto, né? E ainda que você vê, né, o seu triptofano entrando no seu cérebro, né? E aí você tem a quinolínina, quinolínico. Por isso que na medida da prevenção, eu prefiro administrar uma nicotinamida ribosídeo para o paciente exatamente para inibir essa conversão triptofano para a quinolínina via endoleamina de oxigenase. Com esse eu meio que cego o circuito metabólico de produção de quinolínina, os famosos tricates, né? E a fadiga foi estudada primariamente, né? Se não me engano, foi um trabalho muito parecido com esse, né? A percepção da fadiga, ela é maior nos indivíduos que usaram a paroxetina, um agidepressivo inibidor seletivo e recapitação de serotonina, né? Aumentando esse efeito. Outro ponto pode ser a falta do seu nutriente, né? Aí você tem que pensar sempre assim, né? No geral, fornecer carboidrato, o próprio carboidrato vai diminuir o ácido graxo livre, né? Automaticamente você vai usar a energia na mitocôndria, na glicose anaeróbica, que vai fornecer ATP de uma forma mais rápida, né? É importante, de repente você pode melhorar a perfusão sanguínea também, administrando uma citrulina, né? E tem várias possíveis abordagens para você aumentar a produção de energia no seu paciente, né? O nitrato é uma boa forma, né? O nitrato vai melhorar a perfusão sanguínea, não até a aeróbia, o custo de oxigênio vai diminuir. E o nitrato, você, de farmácia de manipulação, pode usar o produto e manipular ele em cápsula gastro resistente também, porque o ácido clorhido do estômago, ele destrói o nitrato, o que não seria legal. Então, você coloca em cápsula gastro resistente, é sob demanda, ele usa. O nitrato fica mais ou menos 6 horas no seu plasma. E quando você gerar acidose, você vai converter o nitrato para o oxigênio, melhorando a perfusão sanguínea, lógico. Quando chegar mais oxigênio, você vai usar esse caminho metabólico para fazer seu ATP, ou seja, fazer mais energia, na verdade, refazer seu ATP. A creatina pode ser um bom produto também, né? Então, você pode ver que você pode interferir de várias formas no seu paciente, né? Aqui tem um estudo de fadiga mental, né? Está trazendo benefícios para os pacientes, umas contramedidas, né, fisiológicas. Aqui você vê, por exemplo, o benefício da cafeína. A cafeína é um bom produto para você diminuir essa fadiga também. Então, você tem nos scores visual análogos, né? É uma melhora do indivíduo do desempenho. A cafeína, 5 miligramas por quilograma, até às vezes eles fazem doses menores, né? Então, a cafeína, bochechar carboidrato também é muito importante. Nós já conversamos sobre bochecha de carboidrato e bochecha de cafeína, né? O bochecha de carboidrato pode dar uma ajuda, mas assim, não cospe, né? Engole o carboidrato, porque é a energia, né? Então, o bochecha de carboidrato pode trazer um benefício. A gente usa muita maltodextrina, né? Aqui, 64 gramas de maltodextrina é diluída em um litro de água, né? É lógico que você pode fazer o indivíduo engolir ou ingerir, né? Mas você podia pôr um sódio também aqui para repor o eletrólito, né? E compensar a desidratação. Mas você também podia pôr, sabe o que aqui? Um mentol, um óleo essencial de menta, que vai dar um estímulo naqueles receptores TRPV, né? Receptor de potencial transitório vanilloide, que também vai aumentar seu rendimento físico, né? Então, ele retara o tempo para exaustão. A cafeína tem vários estudos, também mostrando o benefício. Alguns odores. Olha que coisa interessante. O citral tem demonstrado um benefício, né? Mentol. Mentol já não é questão do odor. Mentol é o efeito dele no receptor de potencial transitório vanilloide, que vai retardar a sensação de fadiga nos indivíduos, né? E aqui você tem a cafeína também trazendo benefício. Olha que legal. A cafeína está bem estudada nessa linha, né? Vitaminas e minerais também, mas aqui ele tem o guaraná. O guaraná tem cafeína, né? Também eu acho que está meio comprometido eu dizer que a vitamina e o mineral é o guaraná. Mas, assim, é interessante fazer isso. Olha a menta. Olha esse saldo de menta, piperita. Tem mentol, né? Mentol vai trazer o benefício também. É lógico que você tem que ver que nem todo mundo terá o benefício. Todo trabalho tem que ser assim, né? Ou o indivíduo faz uma atividade aeróbica, prolongada. Aí você, com farmácia de manipulação, pode fazer, colocar um eletrólito aqui dentro, colocar, por exemplo, uma maltodextrina, colocar menta, colocar cafeína, fazer aquela mistura para o seu atleta ter um benefício melhor, né? Ou seja, um rendimento físico melhor. Aqui o Panax Ginseng. O Panax Ginseng tem sido utilizado e os resultados são bastante interessantes e promissores, né? Tem dois estudos de Panax Ginseng aqui, melhorando o rendimento desses indivíduos, né? Mas você pode falar assim, Ah, eu posso pegar o Panax Ginseng, colocar uma bebida, né? E somar com outros produtos também. Você pode fazer isso, né? Flavanol do cacau. Aqui eu usaria o S7. O S7 é um dilatador de artéria muito bom, mas você pode usar o Flavanol do cacau, qualquer coisa que dilata a sua artéria. O nitrato já vai fazer isso, né? Mas o S7 é um bom produto também para você melhorar a perfusão sanguínea. 50 miligramas seria uma boa dose. Tomar meia hora antes de você fazer essa atividade física vai aumentar seu nível de NOS, né? Bochechar carboidrato também, né? Alexandre, você pode pôr uma cafeína, você pode pôr um mentol, mandar o indivíduo bochechar e engolir, né? Aí você já põe o eletrólito ali junto também para melhorar o efeito, né? Então existem várias possibilidades. Aqui a creatina. A creatina você não precisa manipular, né? A creatina é um indivíduo, mas até bem barato nessas lojas de suplementos alimentares, né? Fica bem em conta. Também é outro, né? O bicarbonato de sódio faz essa reação de tamponamento, né? Então quando o seu bicarbonato encontra um prótohidrogênio, ele forma CO2 e água, né? Por isso que ele funciona como agente de tamponamento. Os estudos mostram que o bicarbonato administrado para atletas, e aí você tem que olhar o tipo de atividade física dele. Se a fadiga dele é uma fadiga associada à acidose, e geralmente o pessoal mede muito ácido lástico para ter essa referência, né? O bicarbonato vai melhorar o rendimento dele. Se ele não for associado à acidose, não vai melhorar. Agora a dose é muito alta. O que acontece? O pessoal coloca esse bicarbonato na água, bebe, tem intolerância gástrica, faz uma cápsula gástro-existente, né? Coloca uma cápsula, aquelas cápsulonas de um grama, né? Bota, enche duas, vai dar uma quantidade muito boa, e esse bicarbonato vai ser protegido da acidose do ácido clorídrico, né? E você terá um rendimento melhor. Então sempre tem que analisar o limiar aneróbico do seu paciente. Olha aqui alguns trabalhos mostrando o benefício do bicarbonato de sódio, né? Aqui você tem também novamente nessa revisão, né? O benefício. Eu digo sempre assim, né? Tem que ver o tipo de atividade que faz. Não adianta você pegar um paciente, um indivíduo que faz uma atividade aeróbica, que está correndo só para se divertir e tal, e tudo mais. O bicarbonato não vai fazer uma diferença grande para ele. Na verdade eu não espero nenhuma, né? Mas se você é aquele indivíduo que precisa, né? Fazer um sprint final, aí o bicarbonato faz diferença. Assim como a beta-alanina. Quando você administra a beta-alanina para o seu paciente, o que ele faz? Ele faz carnosina. E a carnosina é um tamponante. A carnosina também mudou o cálcio, né? Então a carnosina é um tamponante da acidose. Então se você tem uma atividade física de alta intensidade, e a acidose compromete seu rendimento físico, a beta-alanina é um bom produto. Recentemente a beta-alanina foi liberada como suplemento alimentar, né? Só que a dose é muito pequena para a quantidade posológica, né? Muito pequena. O pessoal não consegue fazer um produto eficaz. Se eu fosse você, farmácia magistral, manipularia a beta-alanina, né? Fazer uma dose aí de 1 grama, né? E mandar o paciente tomar durante o dia aí umas 4 cápsulas, né? Para ele atingir um limiar interessante. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai impregnar o corpo dele com a carnosina, né? E realmente a beta-alanina tem demonstrado o benefício, mas é lógico, tem que ver a questão anaeróbia, né? Então o indivíduo tem que ser uma atividade física anaeróbia para ele trazer benefício. Se não for anaeróbia, não vai trazer benefício nenhum. E outro dado é somar a beta-alanina com o bicarbonato, dá uma sinergia. Mas olha só, eu falo assim, ah, meu atleta ele pedala durante 4 quilômetros, ele corre uma maratona. A beta-alanina não vai fazer um efeito tão grande nesse indivíduo. Ele vai fazer em alguns indivíduos que usam aquele limiar anaeróbio. Então, por exemplo, no indivíduo que faz fisiculturismo, no atleta de alta intensidade, por exemplo, 200 metros rasos, né? Esse indivíduo você vai ter o benefício. Então você tem que ter aquela história da transição anaeróbia-aeróbia, né? Nesses atletas que usam a glicose anaeróbia e a glicose anaeróbia pela acidose, compromete o rendimento dele, a beta-alanina e o bicarbonato vão funcionar. Caso contrário, não vão fazer nenhuma diferença, né? Por isso que às vezes o pessoal fala, ah, eu não acredito na beta-alanina, eu não acredito no bicarbonato. Ah, eu não sei, o bicarbonato faz muito mal. Faz porque não está uma farmácia de manipulação boa acompanhando ele. Porque a farmácia de manipulação vai fazer a sua bicarbonato uma cápsula resistente. E aí você pode usar outros produtos, né? Na quercetina, sulforofano, resveratrol, tudo isso aumentando a capacidade de antioxidante. O sulforofano é muito promissor. Por quê? Porque ele aumenta a sua capacidade de antioxidante. Não, ele não é antioxidante de forma direta. Ele aumenta suas enzimas antioxidantes, né? Mas, por exemplo, uma coisa que é 10 também pode melhorar seu limiar de fadiga. Se a fadiga é por estésio, oxidativo ou inestil, você ainda pode funcionar. Uma coisa que é 10 também é antioxidante. Ao mesmo tempo é um substrato para a cadeia de transporte de elétrons. Vai ajudar muito a melhorar o rendimento no aeróbio, né? Tem que levar em consideração todos esses fatos, né? Então, quando você pensa em fadiga, você tem que pensar na central. E aí você tem que diminuir a serotonina, a metabose do triptofano, que estimula o seu glutamato. Aí eu já passei uma formulaçãozinha para vocês. Não, eu coloquei dose, né? Mas você pode fazer um BCAA. Um BCAA com fenilinina tirosina, né? Colocar um nicotinamida ribosídeo, né? Para não fazer devasso do tricate, né? E melhorar a cintura de ATP. Você pode trabalhar no muscular focando a energia, talvez uma maltodextrina. Essa maltodextrina vai também diminuir a fadiga central. Essa também vai diminuir o uso do seu ácido graxo, né? Usar o sistema antioxidante, como eu falei, e estimular o NRF2. Uma... Curcumina vai fazer isso muito bem, né? O diminuir o fosfato não tem como. Mas a acidose, você tem várias opções para fazer o tamponamento, né? E você pode inibir a xantina oxedotase. Existem alguns estudos fazendo a ligação da hipoxantina com a fadiga. E aí usar o inibidor da xantina oxedotase pode ajudar nesse quesito. Porque você faz primeiro a xantina, a hipoxantina e ácido úrico. Existem estudos ligando a hipoxantina com a fadiga. Na central, a gente usa carboidratos, BCAA, fenolite, tirosina. Aí eu acrescentei a nicotinamida e ribosídeo. Lógico, você pode colocar mais produtos. Uma coisa que é 10, né? A muscular, a gente admista o carboidrato para aumentar seu glicogênio. Utilizar o metabolismo, antioxidantes, tamponantes. É meio que complexo essa estrutura toda, né? Mas uma farmácia de manipulação boa pode ajudar muito o seu atleta a melhorar seu rendimento no dia a dia. Legal, Luiz e Meninos? Muito obrigada a atenção. Nossa exposição era apenas essa. E fica aquele recado para vocês. Esse curso acontece em uma parceria entre o meu canal, o canal de Enro que Ganha Minado de Conhecimento e a Via Farma. Uma empresa que distribui matéria-prima de qualidade para as farmácias magistrais. Beijão para todo mundo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.